Projeto do Senac Minas, do Sistema Fé Comércio e aqui em januário a gente conta com o apoio do SESC, do município e de vários parceiros envolvidos para implementar essas ações. São cursos gratuitos oferecidos a pessoas de baixa renda que atendam aos pré-requisitos, ou que seja em condição de estudo ou já concluído, empregado ou desempregado e que atendam ao pré-requisito de renda per capita familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Nesse momento a gente está oferecendo auxiliar administrativo, vendedor, recepcionista, camareira, cabeleireiro, manicure e maquiador. São muitas opções, então o candidato precisa obter informações desses programas através do site do Senac e ele vai observar quais são os pré-requisitos para participar de cada um dos cursos em termos de idade e escolaridade exigido a cada um dos programas. As inscrições já estão abertas hoje para quem acessar o site do Senac Minas www.mg.senac.br já vão fazer uma inscrição prévia e a partir da inscrição vão identificar o município. Então as inscrições já estão abertas, cada pessoa que acessar já vai ter oportunidade de fazer a sua matrícula ainda hoje.